Renan, a situação está grave. Grave e vai incomplicar. O que é grave? É prejuízo. Todos vão fazer. Todos vão fazer. E essa é a preocupação. Porque assim, ela não se sustenta mais. Ela tem três saídas. A mais simples, ela pede licença. Ela continua a presidente. Eu pede essa conversa. O Michel assumiria e garantiria ela e o Lula. Fazia um grande acordo. Ela tem três saídas. Licença, renúncia, foi impedido. E é, vai ser rápido. A mais segura para ela é de licença e continuar a presidente. Ela continuar a presidente e encher uma sacana de... A melhor solução para ela é um acordo que a turma sopa. Não correto, negociação é votar. Fazer o parlamento... Fazer o parlamentarismo e fazer o plebiscito, se o supremo exigir daqui a três anos. Aí faz a eleição. Mantenha a eleição. Presidente com nova... É marrado. Meu amigo, então, eu acho o seguinte. Você tem 30 dias para fazer isso aqui. Tem mais que isso. A economia não se senta mais. Não está esforzando. Quer que eu faça uma avaliação dela dele? Não acredito em 30 dias. Não. Porque se a Odebrecht fala e essa mulher do João Santana fala que é o que está posto... O Janô tem um filho da puta. Da maior... Da maior... O Janô e os três ficaram da coisa. É, uma maior... Janô. Tenho certeza que eu sou o caixa de vocês. Então, o que ele quer fazer? Ele não encontrou nada nem a gente da morte. Então, ele quer me vincular de vocês mediante... Ricardo. Mediante Paulo Roberto dos Quinhentos e jogar o muro. E aí, ele acha que no muro o muro vai me prender e aí, quebra a resistência. Então, a gente precisa ver... Tenta ver o que vai fazer o que vai fazer com a resistência. A negra. Não é difícil. O contra não é... Porque se me jogar lá embaixo, eu estou perdido. E aí, fica uma coisa... E é esse... E isso não é análise. Ele está insinuando para pessoas que eu bebo a fazer aquela coisa toda. E isso não dá. Porque isso... Quebra tudo isso que está sendo feito. Esse cara é mau. É mau. É mau. É mau. Agora, a gente tem que administrar esse direito. Eu, inclusive, estou aqui desde ontem, vou ficar aqui há... para a gente ter uma ideia de como é que não faz isso. Eu sei se vagabundo jogar lá embaixo, é uma merda. Eu não queria ver se eles fazem uma conversa, vocês... E que alternativa eu teria, porque é o que é todo. planeio, planeio, fazer uma conversa particular, com o Melo, sei lá, e ver que tinha que sair do interdito. Eu estou aqui para esperar vocês, para poder ver. Agora é um vagabundo. Ele não tem nada contra você, mas tem que ver isso. Agora, eu sou o Fabiano, o Renan, se o Renan tiver feito alguma coisa que eu não sei, aí esse cara, porra, ele é um gênio dos outros, pessoal, que nós não achamos nada. A pressão que ele quer usar, que está ensinuando, é que está dando prazo, etc, e vai me apartar de vocês, mesmo assim, já deu sinal com a filha do Eduardo e a mulher, a porra da minha não tem nada, Renan, inclusive falsificaram o documento dela, ela só tem um texto, essa é o usuário de um cartão de crédito, e esse é o caminho que eu quero fazer para portar as relações, então, precisa ser feito algo no Brasil para poder mudar esse jogo, porque ninguém não é fácil. Deu sítio, vai dizer alguma coisa de você? Eu quero dizer, eu quero dizer, eu quero dizer que é o mais perigoso mundo. O acordo de cerveza, o acordo de cerveza, era para ele gravar a gente, eu acho, fazer aquele negócio que o J. Águerro fez. Michel, como é que está com a relação com o Michel? Não, porque ele não quer dizer, Michel tem que sumir, nós estamos apoiando ele, porque não é interessante, brigar. Mas eu não lembrou muito o maior do Eduardo, o J. Águerro me reclamou, ele foi lá na cara dele, estava lá do Eduardo comigo. E o J. Águerro disse, porra, ele também é demais, né? Renan, estamos com sacaneamento no ano passado, não sei se tu viu um material que saiu na quinta ou sexta-feira, um cara aqui do UOL, um jornalista aqui, dizendo que quinta-feira tinha viajado à expressa. É, sacanagem. Você viu isso? Você viu isso? Isso estava sendo montada uma operação no Nordeste com a Polícia Federal, o caralho, na quinta-feira. É. Eu vi. Então, amigo, a gente tem que pensar, como é que a gente encontra uma saída para isso aí, gente? Porque isso aí se viu... Não, porque se eu fosse um imbecil, né? Como é que tu vai sentar numa mesa para negociar e diz para a mesa para ser preso? Portanto, alguém te conhece. É. É imbecil. Tem que ter um fato... Não, mas mesmo de ver, você não ia dizer, porra. Você não ia se fragilizar, você não é imbecil. Agora, não passou de qualquer limite, Renan. Passou... Eu marquei para a segunda-feira a conversa inicial, como tomei, para marcar. Ela me disse que a conversa dela com o João Roberto foi desastrosa. E ele disse para ela... Ela reclamou. Ele disse para ela que não tinha como excluir. Ela disse que tinha como excluir, porque ele tem incluído em situações semelhantes. Ela disse que, né, trata... E ele disse que está acontecendo uma efeito manada no Brasil contra o governo. Lá mesmo, não. Mas lá sabia. É. E o Lula, como é que você conversa com o Lula? O Lula está consciente. O Lula é que disse, eu acho que... É que disse que... Acha que a qualquer momento pode ser preso. Até que ele sabia desse pedido de prisão lá. E ele estava... Está disposto a assumir o governo? Não. Aí o referente também... Ele me perguntou... Chamou a minha... Eu acho que é que eu posso dizer isso aí. Eu tenho que ser guardado. Eu não posso falar nisso. Porque se houver um quadro... Que é o pior que há... De radicalização institucional... E ela resolva ficar... Da guerra... Não tem força. Não tem força. Não tem força. Não tem força. Mas ali nesse caso... Ela tem que se apurar a linha. Só tem... Só tem a... Só tem a... É para ir para lá e montar um governo. Mas isso aí é o parlamentarismo se é o Lula. É o branco. Entendeu? É parlamentar. Mas, Renan... Quanta informação que você tem? A professora Bech vai tacar tiro no peito dela. Muito mais jeito. Ele vai mostrar... que a mulher confirmou. Acabou, não tem mais jeito. Então, a melhor solução para ela, não sei quem podia falar, era o renúncio ao princípio. Isso não faz nenhum tempo. Ela avaliou esse cenário que ocorre. Eu não deixei ela falar sobre a renúncia. Primeiro cenário, que é a coisa da renúncia. Aí ela, quando ela foi falar, disse, não, não tem falo não. Pelo que eu conheço, a senhora prefere morrer. É uma coisa que é para deixar a pessoa... Aí vai, impide. Eu, sinceramente, acho que vai ser traumático. Claro! Eu acho que vai ser traumático. O PT vai ser desaparelhado do poder. E o PT, quando o Lula me encanta reatender. Reatender. Obviamente que... Todo legalista, sério. Que aí não entra só mais um petista. Entra um legalista, onde o Cássio falou. Entendeu? É... O PT é o seguinte. O PT é de essa informação. Se convenceu que eles é o próximo da lei. É. É o próximo da lei. E eu sou a esperança que a gente tem que alguém está fazendo... Fazendo um pacto ficar cheio. Vamos passar o Brasil... a borracha no Brasil, vamos lá... Esse cara do... 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 do populador... não pode fazer relação premiada a primeira coisa que você regulamenta a relação estabelece acaba com a segunda instância a lei diz que não pode prender depois da segunda instância e ele ainda dá uma decisão e interpreta o segundo lugar negocia a transmissão com ele ele não negociou com ela ela estava batida ela não estava batida que ela tem uma barbura pessoal uma coisa inacreditável ela está grifada muito grifada aí ela diz remarece de aquilo né é sobre a justiça o prêmio como guardião da Constituição, o Leandro Dóvis só veio falar de Almeida. Isso é uma coisa inacreditável. Estão nunca vi um suprêmio tão melhor. E o novo suprêmio dessa mulher vai ser a senhora em Nova. Como é que não fez a senhora em Nova? Não tem um plano B, nem C. Ela abaixou a corda, não se entregou. É, mas eu perdi a sua condição. Eu? Não, mas eu sou do mundo. Eu sempre tenho uma bola. Inclusive, você começa com o Oeste. Você saca a bola na mão. Isso não pode ser. E o Michel é o elemento mínimo mínimo de extensão, a meu ver. A bola está no seu colo. Os 30 e 60 dias estão no seu colo. Não tem o cara da República mais forte do que você hoje. Não tem o cara da República mais forte do que você hoje. Se você tem trânsito com todo mundo, essa foi a conversa com o PSDB. Tu ganhou... No mesmo dia... Tu ganhou... Um... 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 e aí tem que botar o Lula, porque é a intuição mesmo, o Lula tem que sumir a casa civil e o seu primeiro ministro, seu governo ela não tem mais condições, não tem mais condições de nada quem vai botar esse dízimo em ela? não, ela é o que conversa, quem conversa com ela sou eu rapaz eu vou fazer o seguinte, eu vou passar no presidente, peço para ele marcar um horário na casa do Romero eu vou na casa dele, a casa dele chega muita gente também é, o Romero chega menos gente eu vou marcar no Romero e encontrar nós três tá bom, tá bom meu amigo, não perca essa boca no seu corpo não, não, só tem você hoje não! com condição de, 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 de e caiu com o seu fogo, você é um cara que tá... esse aqui não é... isso aqui não é... informação está querendo me ele está querendo me seduzir e ele quem o bicho daquilo já novo mandando recado é isso é a coisa que tem que conversar com ele com muita habilidade para não chegar lá a grande chance é correr com aquele sem parlamentarismo eu também compro paralelo um porta com o impidio do lado sem para a gente até se não dá em nada dá no impidio dá no impidio mas o sem-planetarismo já gera para a sociedade essa expectativa de um bom a cada dia de semana só para você fazer isso e o bolso sem-planetarismo fazer uma ampla negociação fazer algo que só precisa três coisas é é é é reforma com isso aquele dos pontos é e 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